O nome famoso é Pancha Karma, ok? No geral, as pessoas escutam Ayurveda, Vata Pita e Kafa e Pancha Karma. E assim, a pergunta é, qual é meu doxa, onde que eu faço e quanto custa? Esse é, digamos assim, o módulo básico de falar de Pancha Karma e etc. Bom, a gente fez um Pancha Karma, foi um negócio muito louco, vomitei adoidado e tal, ou então tive aquela caganeira, etc, que já sai de um Ayurveda, mas só de receber o Abhyanga, e vai para um negócio que a gente acha meio mais escatológico. Então, a primeira coisa que é importante é, qual é a distinção entre a palavra Xamana e a palavra Xodhana no Ayurveda? Porque, originalmente, a palavra Pancha Xodhana também era bastante utilizada no tempo do Tcharak, para chamar ao invés de Pancha Karma. Porque a ideia é que existem situações no Ayurveda onde você simplesmente raspar a superfície e não dá conta. O negócio está grudado lá no fundo e não está dando para funcionar. Quando você vai lavar a louça e você esfrega a tua bolcha lá e você passa uma palha de alho, o que seja, aquilo ali é Xamana, ok? É um nível, digamos assim, superficial, que dá conta de tirar a sujeira. Quando você faz isso e aquela crosta está lá, que você tem que ferver com vinagre, tem que botar e raspar e não sei o que e tal, essa é a ideia de Xodhana. Qual é a principal diferença entre um e outro? No caso do Xamana, Vatapitikafa está em um estado onde o corpo consegue metabolizar aquilo e expulsar aquilo através das excretas. Então, quando a gente está com excesso de Vatapitikafa, o nosso corpo tenta cuspir isso fora, o bumbum abaixo ou a boca acima, ok? Que são as duas vias de, digamos assim, entrada e saída que o nosso corpo tem, ok? Quando o corpo não é capaz de fazer isso, ele precisa jogar material para fora. Por exemplo, tem um vídeo que eu ainda não publiquei, mas vai lá. Teve um momento que a gente teve uma intoxicação alimentar, aqui há duas semanas atrás, e aí eu estava lá no banheiro, já meio que de diarreia, etc., o corpo tentando cuspir aquela intoxicação para fora, aquele cafa que estava muito podre lá dentro. E aí eu estava, ai, não quero vomitar, ai, que saco, vou ter que vomitar, ai, não quero vomitar, e de repente a minha boca começou a ficar cheia de saliva salgada. E aí não deu jeito, eu tive que abrir a porta lá do boxe e vomitar dentro do boxe mesmo. Porque o corpo já não tinha capacidade de processar aquele cafa internamente e cuspir aquilo na forma de cocô, xixi, suor ou qualquer coisa que seja. Ele precisava vomitar aquilo, ok? Então, o vômito é uma das formas que o corpo tem de purgar um excesso de cafa do nosso sistema. A diarreia, mas uma diarreia daquela bem líquida mesmo, ela é uma das formas que o nosso corpo tem de purgar excesso de pita do nosso sistema. Isso no Ayurveda, no Panchakarma, vai ser chamado de Vamana, emese terapêutica, e Viretina ou Vireca, que é a diarreia terapêutica. Tem vários detalhes sobre isso, que eu não vou, digamos assim, entrar em todos os nervos agora, mas o vômito não é sempre cafa. O vômito é prioritariamente cafa. Tem uma frase lá que é basicamente o seguinte, você trata, o cafa ele entra por cima e sai por cima. O remédio que você dá para o cafa, ele entra por cima e sai por cima. O remédio que você dá para o pita, entra por cima e sai por baixo. O remédio que você dá para o vata, entra por baixo e sai por baixo. Ok? Bom, que são os locais, mais ou menos, né? O estômago é mais cafa, relativamente. O intestino de hogada é mais pita, relativamente. O intestino do grosso é mais vata, relativamente. Então, o ponto central é que tem vezes em que o corpo não consegue processar cafa, pita e vata suficientemente dentro dele e ele precisa jogar para fora, ele precisa explodir para fora. Então, no caso do cafa vai ser o vamano, no caso do pita vai ser o viretina e no caso do vata vai ser o basti, que são os enemas e aí é toda uma grande ciência no Ayurveda. O Tcharak diz que 50% do tratamento do Ayurveda é feito com o basti. O resto é o resto. Então, assim, dos outros quatro que teoricamente existem, que seria o vamana, o viretina, que a gente já falou, o nássia, que é coisas para tratar da clavícula para cima, para tratar a mente, para tratar toda a otorrinolaringologia, etc. E também pode ser considerado um dos cinco ou não o rompimento das veias e isso era feito com as sanguessugas antigamente. Uma das imagens que o Dhanvantari carrega é uma sanguessuga na mão. Então, esses cinco processos, eles têm a função de ajudar o corpo a purgar alguma coisa que ele não consegue processar endogenamente. Ok? Até aqui sobre essa definição do que é Shodhana, do porquê que existe a necessidade do Shodhana. Estamos juntos até aqui? Thumbs up? Sim? Beleza. Bom, de um ponto de vista da ideia do Huraçayana, que a gente estava conversando e tal, o que é que é fundamental da gente entender enquanto Pantyakarma? Pantyakarma é o processo de fazer com que os esrotas, os sistemas funcionais estejam moles, suaves e tranquilos. Falando da questão das gunas. Quando o nosso corpo tem as gunas de suave, mole e tranquilo, dentro do fluxo, a gente tem saúde, a gente tem suca. Então, todos os esrotas, eles podem estar com uma quantidade excessiva de fluxo. Por exemplo, quando você está com muita fome, comendo muito, o teu esrota de comer está excessivo. Ou eles podem estar hipo, você está sem fome e você não está comendo quase nada e você está achando aquilo esquisito. Ou ele pode estar esquisito, você está comendo uns negócios que estão intoxicados e você vomitando. Ok? Mas a ideia é que, para você ter saúde, isso a gente vai ver no nosso módulo 4 do Ashwin. Para você ter saúde, basicamente, o teu esrota tem que estar funcionando no ritmo adequado. Ele tem que entrar as coisas quando entra. Ele tem que passar pelo tobogã, ali suave, sem, digamos assim, grandes sobressaltos e aterrissar na piscina no final do tobogã sem um splash que você ficou com as tuas costas queimadas porque estava seco ou qualquer coisa assim. Ok? Então, a ideia é que quando você tem uma criança de 3 anos de idade, 5 anos de idade, ela fica subindo e descendo aquele esrota que é chamado parquinho de diversão. E quando ela está fazendo isso e não está se machucando e está restando a energia dela, aquilo está gerando saúde para ela. Quando ela começa a ralar ou se esbarcar na areia, etc., aquilo dali é um fluxo inadequado, ou quando ela não quer brincar. Esse conceito é um conceito muito importante da noção do prana fluindo no sistema. Para a gente ter saúde, todos os nossos 13 ou N infinitos esrotas, eles devem estar com um fluxo desobstruído. E o Panchakarma tem a principal função fazer isso. Que no que a gente estava conversando no nível celular, as células também, em um certo sentido, são esrotas. São lugares onde o fluxo de energia, o fluxo de informação, o fluxo de prana tem que passar sem que aquilo esteja obstruído. Então, quando, por exemplo, você faz o que a gente chama de um detox, se o Teovato não agravou até as alturas, você fala assim, nossa, eu me sinto mais limpo, eu me sinto como se as coisas estivessem fluindo melhor dentro de mim. Vocês já conseguiram escutar? Ou você fala assim, nossa, eu me sinto congestionado, eu me sinto conchipado, eu me sinto engarrafado, eu me sinto meio que nyak. Certo? Então, o conceito de Drava e Sandra, as gunas de Drava e Sandra, quando a coisa está fluida, no sentido de que ela está dentro do nível de viscosidade que é para ela estar, ela está indo sem atrito e está indo de boa. Quando a coisa fica viscosa demais, o óleo fica velho, você tem que trocar ele porque eles já fiquem agarrando. Ok? Então, o objetivo do Panchakarma, nesse sentido que a gente está conversando, é muito mais do que só purgar Vata Pitcafa, porque, atenção, você pode fazer um Panchakarma não com a finalidade de purgar Vata Pitcafa necessariamente do teu corpo, mas sim conseguir, através de medicamentos mais potentes, poderosos, etc., Gugula, Chilagy, Mercúrio, etc., fazer com que, por exemplo, no caso da minha mão, a minha mão não tem um agravamento de Vata per se como a principal questão. Isso até se manifesta como um problema, mas o problema de frio que ela tinha já não existe tanto. Ela tem o problema de bloqueio de esrotas, ou seja, porque minha pele está enrijecida, etc., e tal. Então, existem casos em que você não vai fazer Panchakarma principalmente porque você está com Vata Pitcafa necessariamente extremamente desequilibrada ali, mas porque há um conceito na Ayurveda chamado bloqueio de esrotas. O funcionamento fisiológico daquele sistema está engarrafado. Você pode ter engarrafamento de dois tipos. Um engarrafamento é porque tem um monte de carro na tua frente, ok? E outro engarrafamento é porque o sinal não está abrindo. São dois engarrafamentos completamente diferentes. Vocês conseguem ver a diferença de ter muito carro ou não ter muito carro, certo? Um é por bloqueio de esrotas, porque você está com aquilo dali entupido, no geral vai ter a ama, ou talvez cafa, mas principalmente a ama, entupindo o de carro na tua frente. E outro pode ser porque o sinal não esteja funcionando direito ou o Vata não esteja abrindo e fechando aquele sistema adequadamente. De qualquer forma, a ideia é que você deve fluir no teu sistema sem engarrafamento, ok? Então, quando você tem esse conceito de que os esrotas, eles estão macios, eles estão plásticos, no sentido de que eles conseguem aumentar e diminuir, eles estão revestidos, eles estão cafinhas, mas eles estão cafinhas com buraco no meio, no sentido de que o fluxo está adequado e o redor dele está tudo bem lubrificado, ok? Isso é o conceito de que você se sente bem. Suka, muitas vezes é traduzido como espaço adequado, su adequado e cá, espaço, mas o nosso professor de sânscrito uma vez já falou que esse suca tem a ver com suti, com um buraco. Quando todos os teus poros estão desentupidos, você está num estado de paz, ok? Você está num estado de limpeza. E a ideia é, como a gente estava conversando antes, quando você vai fazer o Rassayana e quando você vai fazer o Vodkarana, a terapia que é chamada de rejuvenescimento e perilização que seja, isso que a gente está querendo dar para as pessoas são coisas que devem chegar nesses microporos de maneira em que todo o teu sistema rejuvenesce. Por isso que é muito importante o Pantyakarma antes de você fazer essas terapias de aumento da longevidade, ok? Só que esse processo, originalmente, ele era feito no sentido de que a cada estação existia um momento onde era mais fácil de purgar algo. No momento onde o Vata estava mais estressado, a gente fazia um programa de baixa, etc. No momento onde o Kafa estava mais estressado, a gente fazia um programa de Vamana, etc. Se fosse o caso. Não necessariamente todo mundo precisa fazer os cinco Karmas ou os cinco Shodanas, etc. No momento onde o Pitta estava mais estressado, você fazia o Viretina. Por enquanto eu estou pulando a questão das estações aqui, porque senão pode ficar muito confuso. Mas a ideia original do Charak, etc., é que esses programas de Shodana eram feitos ao longo do ano. Depois de um tempo, com o processo de hospitalização do Ayurveda, o conceito de Pantyakarma virou algo do tipo, primeiro, se a pessoa precisar tratar Kafa, ela via de regra vai fazer o Vamana. Aí vai ficar um tempo descansando, se ela precisar tratar Pitta, ela vai fazer o Viretina. Depois, se ela precisar tratar o Vata, no geral todo mundo precisa, ela vai fazer um programa de baixa. Então, esse processo que a gente hoje em dia chama de Pantyakarma, que é você faz pelo menos um ou dois ou três desses, e aí depois disso faz o Nássia, que é os da cabeça, etc. Esse processo foi uma segunda visão do Pantyakarma no Ayurveda, onde ele passou a ser chamado mais de Pantyakarma e deixou de ser chamado de Pantyashodhana. Na época do Charak, enquanto ainda era Pantyashodhana, não existia essa ideia de você fazer antes tanto em sequência, porque isso desgasta bastante o corpo. É muito difícil para a fisiologia humana aguentar duas, três, quatro porradas direto assim. Então, por isso que isso também tem muito a ver com o nome Pantyakarma, ao invés do nome Pantyashodhana. Mas do ponto de vista do Rassayana, que a gente está falando de rejuvenescimento, e do Vatkarana, muitas vezes é melhor a pessoa fazer um programa de Pantyashodhana no ano, basicamente. Na realidade que a gente vive de Brasil 2019, quando chega o período do final do outono no Vata, a gente faz um programa de, digamos, limpeza do Vata. Lá no, assim, no início da primavera, você faz um programa de limpeza do CAF. E não é no final do verão, não é no final das monções, é no início do outono que a gente faz um programa de limpeza do Pita. Aí o programa de Nácea, etc. e tal, envolve o momento que a pessoa está de férias, porque ela tem que deixar a cabeça descansando, e o programa de limpeza do sangue, né, que é o Raktamokshina, isso, no geral, deveria ser feito mais por volta do período das monções, alguma coisa assim, dependendo se o lugar tem monções ou não. O Raktamokshina é o mais cirúrgico de todos, porque envolve você cortar a veia de alguma forma, seja com sangue suga na Índia, ou seja com agulha no Ocidente. E ele é o mais, digamos assim, delicado de todos eles, que tem mais, assim, questões atreladas ao mundo do médico e da enfermeira e etc. e tal. Bom, um sistema que de alguma forma tem a ver com isso é aquele programa de auto-hemoterapia, etc. Mas isso já é outro vídeo, deixa pra lá. Vamos às perguntas. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br e respondo por lá. Namastê. Shanty 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 Shanty